Olá pessoal, eu sou o Alves Mora e bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pessoal, hoje a gente vai filmar um pouco das nossas Bélgias, ocelanas, tá? Já tem vídeo delas aí no canal, mas a gente vai atualizar aqui as nossas três fêmeas e o macho que a gente tem. Olha só pessoal, já estou aqui na Baia das Bélgias, ocelanas, é uma cor pessoal que eu acho extraordinária de linda, é uma mil flores, bem cinza, né? Ocelana, olha só, que lindas. Essa aqui é a mais antiga que eu tenho, deixa eu ver se eu consigo pegar elas aqui, um saiu lá pra fora, deixa eu fechar a porta aqui, olha só, ela está bem novinha, calma. Deixa eu pegar ela aqui pra vocês verem. Olha só que linda, pessoal. Olha só a cor dessa galinha, a pena dela, o formato da pena, o desenho, olha só, que linda. Uma fêmea, está botando, olha o galo aqui, que lindo, bem manchinho, olha só. Pessoal, os Bélgias, o nome já está falando, é uma raça que veio da Bélgica, né? Olha só que galo lindo e fofo. É um galo aí que tem aproximadamente aí uns dois anos. Olha só, os dois não tem genética, tá? Aquela que saiu, olha só onde que elas não estão. Ó, aquela ali, ó, a cor dela é uma, um cinza com as pintas brancas. Ela tem bastante pena nos pés. Se eu abair a outra, olha só. Entrou lá. Essas duas elas aí são mais bravinhas. Saiu de novo. Ó, essa aqui, ó, tem bastante pena nos pés. Eu comprei uns ovos aí de um criador do Rio Grande do Sul. Nasceu apenas essa, tá, pessoal? Mas o que que acontece? Ela não nasceu totalmente porcelana, mas... Ela tem sangue de porcelana. Vem aqui, bebê. Olha só. A cor dela já é mais um cinza. Mas os filhos dela nascem porcelana, tá? Eu cruzo ela com um galo e dá-se porcelana, filhos dela. Formato de pé dela, ó. Super lindo. Olha só que lindo. Tem bastante pena nos pés. A gente vai tirar uns filhotes aí com esse galo. Pra ver aí o que que vai... O que vai sair. Uma galinha jovem também aí. Aproximadamente aí um ano, um ano e meio. Beleza. Olha só. As belgens porcelanas são maravilhosas. Deixa eu ver se eu pego a outra. A outra é mais jovem, tá? É filha desse casal que tem aqui. Ela trocou de pena. Agora, pessoal, a cor dela tá muito bonita. Ela entrou aqui na baia das... Das sedosas. Ela é muito arista. Vem aqui. Já peguei ela. Pessoal, eu... Ela tá trocando de pena. E olha só como... Que tá ficando. Que linda. Igual a mãe dela. Olha que linda. A gente tem um franguinho jovem. Olha só, pessoal. Que linda a coloração. Linda demais. Deixa eu dar pra baia dela. Olha. Vou entrar aí na baia de vocês. Esse idoso é saindo aqui, ó. Entra. Deixa eu pegar a outra aqui que saiu. Oi. Que é a mais macinha que tem. Aí. Vai lá pra baia, tá? Pessoal, e esse foi o nosso vídeo aí, tá? Das Bélgias porcelana. Um vídeo curto. Só pra vocês terem uma ideia aí, tá? Nós temos aqui três fêmeas. E uma chinha, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.